Eu não sei se você é flamenguista ou se você é anti-flamenguista, mas o fato é que o Mundial de Clubes daqui a pouco vai bater na nossa porta. O Mengão venceu a Libertadores 1x0 no Furacão e provavelmente teremos Flamengo vs Real Madrid na final do Mundial. Então bora fazer uma simulação e ver quem é que vai levar. Só que diferente de qualquer coisa, hoje não é no PES, não é no E-Football e muito menos no FIFA. E a gente vai no bom e velho Bomba Pet 100% atualizado. Aí, vamos jogar no nível máximo, porém é claro que eu não vou controlar ninguém. É máquina vs máquina com 5 alterações assim como na vida real e 10 minutos de duração, contusão, tudo liberado. Tá aí os jogadores da campa em Real Madrid vs Flamengo. O Mengão jogando com um terceiro uniforme todo em vermelho, apenas alguns detalhes em preto na camisa. A escalação total máxima possível com o Felipe Luiz aí de capitão. Será quem leva essa? Máquina vs máquina. Já comente aí o palpite de vocês e detona no like se você quer e quer mais ver o Mengão sendo campeão ou ele sendo vice ou nem chegando. Vai que você é um anti-flamenguista. Aí ó, o Pedro vai dar saída nela. Everton Ribeiro tá do lado. Torcida do Flamengo invadiu a decisão do Mundial. Aí já tem o Flamengo chegando aí no ataque e o Arrascaeta preparando, ganhou do Camavinga e experimentou de longe. Já tentando um gol ali contra o goleiraço que é o Courtois, um dos melhores goleiros do mundo. O Flamengo tá tentando novamente, até o momento jogando melhor que o Real Madrid. Eles não chegaram, o Flamengo deu um chute no Arrascaeta. Agora tem essa posse de bola pra ele bater na falta direta. O Courtois vem ali tranquilo, sem dar rebote. Primeiro ataque do Real Madrid aos 13 minutos é o Carvajal chegando na linha de fundo. Olhou, cruzou pro Hazard e tirou bem o João Gomes. Aliás, o João que tá com a posse de bola agora, o Rodinei fez o corte. O Flamengo vai meter contra-ataque, hein? Se liga no Gabigol. Tá acelerando, ele tem face tudo, mas olhando de longe parece um cara careca, né, véi? É coisa do Playstation 2. Aí o Gabi tenta o giro, volta no Arrascaeta. Experimentava aí o cruzamento, sobra com o Real Madrid. Tá começando a igualar o jogo time do Real, né? Começando a chegar mais e vai ser um jogo lá e cá, porque o time do Flamengo aqui no Playstation 2 é programado pra ser ofensivo. O do Real a mesma coisa. Bom corte ali, o Rodinei já sai no Everton. Tem Pedro e Gabi ali na frente. Pedro segura e espera o Everton. Ele vai tocar? Tocou mal, cara. No pé do zagueiro do Real. Jogo tá paradão, hein? Mais uma tentativa aí do Flamengo. Tirou bem a zaga, sobrou no Toni Kroos. Ele tenta. Benzema vai pegar, não pega. O Real Madrid se safa. Cai o Real Madrid novamente. Luka Modric tocou pro Camavinga. Flamengo recupera e tem o Gabi aí pro contra-ataque, hein? O que ele vai arrumar, mano? Tentou no Pedro, volta no João. Flamengo, caraca, tá tentando o lançamento do Everton. Só que tá muito bem postada a defesa do Real, né? O time é muito forte. Gabigol. Olha aí, achou o Pedro, mas tá numa banheira daquelas, cara. Completamente impedido. Tá aí o Hazard limpou. Tentou limpar o Davi Luiz, já conhece ele dos tempos de Europa. É uma falta perigosa, Toni Kroos. Caraca, mano. O Santos só rezou pra ela não entrar. Não tinha o que fazer, né? Não dava nem pra chegar. Agora experimentando a câmera da TV aqui no Bombapete. O Flamengo tá com a bola no meio de campo. Arrasca Eta. Olhou à frente o Gabigol. Olha o Pedro acompanhando. O Gabi tentou a jogada e malandramente cavou essa falta. Arrasca Eta vai bater direto. Preparou, mandou. Oh, na trave. Sensacional. Essa câmera aí deu uma imersão maneira pro jogo. Lateral pro Flamengo. O primeiro tempo tá terminando. O Gabi vai pra jogada individual. Caiu. E tá de longe, né, mano? A face dele ali parece que não é. Mas quando foca, olha só. Gabigol tá muito real, nego. Pode ser nessa bola aí o gol do Flamengo. Arrasca Eta olhou, levantou. Quem subia era o Pedro. Mas ele testa muito marcado. Conseguiu acertar, mas sem chance de ir pro gol. E no momento em que o Juizão termina o primeiro tempo, tá 0x0. Aí o Camavinga, cara de bolado. Jogadores do Flamengo tão saindo também. Esse aí é o Militão. Conversando com o Rudiger. Real Madrid realmente tem uma super seleção. E até agora uma coisa que vocês talvez não tenham percebido também. O Vinícius Júnior não aparece no jogo. Parece que ele não quer jogar, né? O cara é flamenguista doente. Caralho, Raza. A gente tocou pro Modric. Primeiro chute a gol do Real Madrid. Em que a bola vai realmente na direção dele. O Santos já sai com o Rodinei. Três minutos segundo tempo. O Flamengo controlando o jogo. João Gomes consegue ganhar ali na bola de ferro. Ele segue no lance. Tentou e o Camavinga deu aquela chapadinha, né, mano? Aquela rasteirinha marota pra fazer a falta. O Flamengo já coloca ela na área. Mas até agora só vai dando o Real Madrid na segunda. Thiago Maia. Olha só. Enfiada de bola pro Everton. Forçada demais esse passe, né? Uma bola mais curta com certeza daria certo. Thiago Maia tá ganhando todas no meio campo. Tá se destacando nesse início do segundo tempo. Ainda a bola com ele. Soltou pro Rodinei. Vai tentar a jogada individual. Marcado pelo Tony Cross. Ele gira bem. Adiantou no Pedro. Quem sabe agora, cara... Essa bola foi dentro da área, hein? Juizão poderia até marcar um pênalti ali no Pedro. Aí se liga no Real, cara. Aí é onde mora o perigo. Bola no Alaba. Virou o jogo pro Benzema. Mas, nossa, cara. O Vinícius Júnior que veio buscar. Trabalhou com o Carvajal. Vai ganhando ela do Thiago Maia na velocidade. Cruzou em cima do Léo Pereira. É escanteio. Tem bola venenosa. Ela vem fechadinha. Passou pelo Vinícius Júnior. E vai sobrar lá com o Felipe Luiz. Everton Ribeiro ligou o modo turbo. O Flamengo vem que vem. Olha a jogada do Everton. Cruzamento. O Pedro vai sobrar no Gabigol. Cara, velho. Um pouquinho além ali pro Corto A. Um pouquinho antes o Gabi chegava. Gabigol. Olha a Canel. Nossa, drible da lua em cima da lua. Ou drible da vaca em algumas partes do Brasil. Pra cima do Militão. Só que aí ele se animou demais, né? Bola já tá com o Real Madrid. E já vem o Toni Kroos. Mano, segura o Benzema. Segura o Benzema. Vai pra jogada. Volta ali. Ainda recebe novamente. Tem o Vini pedindo. Benzema tentou passar dentro do Léo Pereira. Contra-ataque é do Mengo, hein? Bola pro Pedro. Vai encarar. Tem dois aí. O Rudiger e também o Militão. Ele trabalha com o Everton Ribeiro. Recebeu a frente. Olhou pra área. Bola pro Gabigol. Olha aí. Na trave e no rebote. Incrível. Incrível. Essa bola entrou, velho. Será que dá pra ver replay? Dá pra ver replay? Caraca, mano. Roubado o time do Flamengo. Olha o Courtois. Na cabeçada do Gabigol. O Courtois defendeu. Bola entrou, malandro. Olha só. Juiz roubou contra o Flamengo. Que bizarro. Caraca, mano. Olha. Bola bateu ali na rede e saiu. Que doideira. Aí seguiu o lance. O Gabi chegou novamente. Finalizou. E ela vai entrar de novo, cara. Ou não? Ela parou ali. Nossa, velho. O Courtois defendeu, velho. Eu achava que ela tinha entrado. Bateu de novo. Vai entrar. O Arrascaeta chegando. O Militão tirou a jogada. O torcedor do Flamengo se anima, né? Começa a cantar e cantar muito alto. 30 minutos, segundo tempo. O Flamengo merecendo. Já 1x0. Aí Davi Luiz. Caramba. Na fogueira pro Rode. Rode volta pro Santos. E já tem chutão pra frente. Amortece ela no peito, Pedro. Trabalhou. Tem a frente o Everton Ribeiro. Já perdeu pro Mendy. Aí é de Militão. Começa o time do Real. Hüdiger novamente com ele. A dupla de zaga. Militão. Militão. Vai se complicar ali, hein? O Pedro e o Gabi chegaram. Bola pro Benzema. No mano a mano. Tiago Maia tentando proteger. E bem pra tirar ela ali provisoriamente. E na sequência já tava marcada uma falta de ataque. Olha a quantidade de alterações que o Flamengo fez, véi. Real fez uma. O Flamengo fez quatro alterações. Mudou praticamente o time. A metade do time. Uma delas é o Rodinei saindo pra entrada aí do Mateuzinho. Muito questionado pelos rubros negros. Ele vai trazendo. Vai jogando bem pelo menos no início. Já adiantou ela no Everton. Quem tá solto ali é o Vidal. Cara, botaram o Vidal lá na ponta. É isso mesmo. Tiago Maia, Mateuzinho. Flamengo trabalhando. O Vidal tá por ali mesmo, véi. Botaram ele de ponta direita. Eu não sei a ideia aí do treinador. Mas ele tá como meio atacante. Porém tá jogado lá na direita. Aí o Tiago Maia marcando. Não pega a Ascensio. É hora do Real Madrid meter pressão, hein? Toni Kroos vai tentar o drible. Pulgar. Borra. Recupera. Sai tranquilo com o Santos. Santos não quer brincadeira. Dispara ela pro Felipe Luiz. 44 minutos. Por enquanto segue 0x0. Flamengo vai segurando. Agora o ataque do Real. Bola pro Hazard. Pode finalizar? Não. Não consegue o giro. Inicia no Camavinga. Eduard Camavinga com o Luka Modric. Jogada com o Carvajal. Na pressão. Torcida do Flamengo agora não passa nada. Secando esse chute de longe. Segura firme. Seguro como sempre o goleiro Santos. Vai terminar então, hein? Cara, vai pra prorrogação, véi. Vai pra prorrogação assim como foi contra o Liverpool em 2019. Termina o segundo tempo. Segue 0x0. Jogadores bastante cansados. O Flamengo já fez quatro alterações. Tá com o time lá, pelo menos titular, bem cadenciado. Se liga que até o momento o Flamengo jogou melhor, né? São oito chutes contra três, quatro do Real Madrid. E a posse de bola, o Real tem um pouco mais. É, 53 a 47. Mas vamos ver o que vai acontecer na prorrogação. O Flamengo fez a quinta alteração, hein? Entrou o Varela no lugar do Felipe Luiz. Que, mano, normalmente realmente não aguenta o jogo todo. Ainda mais quando vai agora pra uma prorrogação. Real Madrid fez algumas alterações também. Tá com o time bem diferente do que iniciou o jogo. Já vem o Valverde. Cara, a prorrogação o bicho vai pegar, ó. Tony Kroos, jogadores saem mais pro ataque e estão nem aí. A Sensio recebeu livre, pode bater. Tentou de cobertura. Sensacional a defesa do Santos. Espalmou e cede o escanteio. Mas evita o gol do Real. E é o Alaba, hein? Caraca, vamos secar. Eu sou flamenguista, velho. Tô secando. Bola na área. Tony Kroos, ele tentou um gol de cabeça de fora da área. A Sensio tentou, passagem não consegue. Volta no Modric. Já passamos da metade do primeiro tempo da prorrogação. Thiago Maia. Aí o Flamengo não quer brincar. Já tem balão pro Vidal. Vidal agora tá meio que armador realmente. Ele saiu da ponta e tá mais centralizado. Bola na área. Tira a zaga do Flamengo. Vai terminando o primeiro tempo. Davi Luiz rasga de novo. Olha o Cebolinha. Primeiro toque nele na bola desde que entrou no segundo tempo. Bola tá no Vidal. Nossa, tentou a finta. Poderia ter distribuído, né? Tinha opções demais ali no meio. Foi Fominha o chileno. Bola no Mendy. Vai acabar o primeiro tempo. Esticou lá na frente. Conseguiu o passe pro Tony Kroos. Juizão que é emoção, hein? Vai dar mais um ataque. Luka Modric, Mendy, Mendy novamente. Passou o ascensio ali. No tempo da prorroga. Vai, Luka Modric, irmão. Vai, Luka Modric. Bola pro Valverde. Real Madrid tenta de qualquer maneira, mas não consegue chegar ali na defesa do Flamengo pra finalizar. Talvez agora, né? O ascensio. Olha, tem um jogador sozinho lá na esquerda. Mas acho que tava impedido, né? Tony Kroos tenta no alto também. Flamengo corta. Olha o chute do meio da rua. Explodiu na zaga flamenguista. Valverde novamente. Distribui ela no Modric. Varela chega antes. Santos rifa ela pro meio. Aí o Vidal tentava, mas já perdeu. Bola tá no meio ainda. Menos finais. Real Madrid no ataque. Vidal cercando pro Flamengo. Vai ser o último lance. Cebolinha fez a falta. Juiz deu. Tem toda a lei da vantagem, né? Não acontece, tem bola. Militão levanta na área. Mariano sobrou pro Hazard. Ele pegou mal demais nessa bola. O jogo acaba 0x0. Flamengo com esse uniforme diferente que deixa muito insano, vai. Achei maneiro o uniforme. Vamos pra disputa dos pênaltis. Também não tô controlando ninguém. Disputa de pênaltis. Vários reservas aí do Flamengo. Mas quem começa é o Pedro. Pra fora. Pra fora. Flamengo desperdiça a primeira cobrança na final do Mundial. Aí o Mariano. O cara que quando chegou era pra substituir o Cristiano Ronaldo e nunca gerou. Mas ele bate bem e faz 1x0. Everton Cebolinha. Não fez nada no jogo. Mas vem pra cobrança. Bate bem, hein? Deslocou bastante o Courtois pra um lado e tocou ela sutil no outro. Marco Ascensio. Santos tem que pegar. Ele bate também deslocando o goleiro flamenguista. Real Madrid segue 100%. É a terceira do Mengão. Com Vidal. Olha o chileno. Nossa! O Courtois adivinhou o canto. Mas pulou alto. 2x2. Hazard pode colocar novamente à frente o Real Madrid. Ele tá com a 7 do Cristiano. E o Santos faz a defesa. Nesse momento tudo igual. Vamos pro quarto pênalti. Everton Ribeiro experiência em muita categoria. Comemora muito. É o quarto pênalti do Flamengo. Terceiro gol. Toni Kroos. Se perdeu, Flamengo vira. Ele vai. Santos toca nela. Bate na trave. E entra, irmão. Choradinha. Segue tudo igual. Último pênalti. Eric Pulgar entrou no segundo tempo. Ele desperdiça a cobrança. Agora é o seguinte. Se o Luka Modric converter, aí já era. O Real Madrid vence essa final do Mundial de Clubes. Vamos ver o que acontece. Luka Modric na bola. Santos erra o canto. Fim de papo. Real Madrid conquista o título. Os jogadores do Flamengo aí só lamentando. Não foi dessa vez, né, cara? Isso aqui é bomba pet. Fiquem ligados. Tem muitos vídeos de bomba pet. Se você não conhece o canal, tem várias playlists também. Dá uma conferida aí que é maneiro demais. Tamo junto. E até a próxima. Querem mais uma simulação dessa final? Mais no PES? Ou, de repente, no PES de Playstation 2? No FIFA 23? Comenta aqui embaixo. Tamo juntoço. E até a próxima.